Pois é, a gente sabe que a defesa em casos assim tenta mesmo revogar a prisão, tenta tirar ali o cliente da prisão e aí isso vai para a justiça, quem determina se sai ou não, se aceita ou não, o juiz vai do entendimento do juiz e neste caso a gente está falando do doutor G. Seir Coelho de Alcântara, que já está aqui comigo. Doutor, vamos tentar explicar para o pessoal de casa como é que funciona um pedido desse quando chega até as mãos de um juiz, o que é analisado num caso como esse. Bom dia. Bom dia. Quando nós recebemos um pedido por parte da defesa, no caso específico de uma revogação da prisão preventiva ou de um relaxamento da prisão, a justiça observa algumas situações no sentido dos antecedentes criminais, do modus operandi, enfim, nós analisamos tecnicamente algumas situações para então dar uma decisão final a respeito de uma revogação ou não de uma custódia preventiva. Nesse caso, a defesa alega que o médico, o Márcio, que a gente está vendo as imagens aí, que ele estava passando por problemas psicológicos. O que que isso, no que isso interfere na sua decisão? Isso pesa de alguma forma? Isso também é avaliado? Eu fiz avaliação porque houve um pedido da revogação da prisão preventiva que foi decretada pela juíza da custódia e isso evidentemente pesou, porque houve um pedido de revogação e caso esse pedido não fosse atendido, que ele fosse liberado para fazer um tratamento psiquiátrico. E a minha argumentação na negação da liberdade do suspeito foi no sentido de que se ele precisa de tratamento psiquiátrico, ele não poderia estar medicando, ele não poderia estar trabalhando, atendendo as pessoas no consultório médico. E em função da garantia da ordem pública, eu neguei, portanto, a sua liberdade. Isso significa que não podemos apontar que ele é responsável ou ele é culpado. Isso ainda vai ser avaliado numa futura instrução criminal, caso ele seja denunciado pelo Ministério Público. Doutor, a gente sabe que a namorada, a mulher que foi agredida, voltou à delegacia e pediu a retirada da denúncia, ou seja, já chegou ali dizendo que não, agora eu entendi que ele não me oferece nenhum risco, ele estava muito estressado, há muito tempo sem dormir porque um tio dele tinha morrido, enfim. Isso interfere também na decisão de um juiz na hora de determinar o que pode acontecer ou não? Como é que funciona isso? No meu caso especificamente como magistrado, isso não pesou para mim, porque o fato dela, como vítima, querer, no caso, a sua liberdade, ou que essas medidas protetivas fossem retiradas, isso para mim pouco importa, porque no caso específico, a vontade dela não deve prevalecer sobre aquilo que a lei estabelece, e no meu poder de convicção. Então, no meu caso específico, fazendo esse julgamento, não pesou em absolutamente nada. Doutor, ou seja, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco, ou seja, o fato dela tentar retirar a queixa não muda em nada, e que isso sirva, né, até de alerta para outras mulheres, porque infelizmente, né, doutor, a gente tem que dizer infelizmente, porque por mais que a mulher queira voltar com o companheiro, mas isso significa que ela está colocando em risco novamente a vida dela. E infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, mas uma vez registrada essa queixa, esse caso sendo encaminhado para a justiça, isso não volta atrás, não pode ser apagado mais. É, no caso específico, nesse caso concreto, eu entendi que não. É evidente que a gente não pode generalizar. Agora, o fato de que, por exemplo, determinadas vítimas mulheres, mulheres, depois de apanharem, depois de serem espancadas, irem lá e retirar, portanto, essa representação contra o agressor, isso é um problema sério, porque ela está colocando em risco não só a própria vida dela, como de toda uma sociedade. Porque muitas vezes, falando em tese, o sujeito não pode conviver em sociedade. Ele é agressivo, ele tem problema, então, evidentemente, que isso tem que ser pensado bastante, principalmente por parte das mulheres, antes de tomar uma decisão dessa, achando que vai beneficiar. Não conviver em sociedade, doutor, e muito menos nesse caso, que foi muito bem posicionado e colocado pelo senhor, o fato dele exercer a medicina. Porque exerce a medicina e ainda realiza cirurgias, algo que é extremamente delicado para uma pessoa que estaria com problemas psiquiátricos, né, doutor? Realmente é de se questionar essa argumentação da defesa, né? É, com certeza. Aliás, na minha decisão, eu mencionei exatamente isso. Quer dizer, se ele tem problema psiquiátrico e precisa de tratamento, automaticamente se conclui que ele não pode medicar, ele não pode atender em clínica, ele não pode, então, ter nas mãos pacientes por aí desequilibradamente. Exatamente. Obrigada, doutor Giseir, pela participação ao vivo conosco aqui. Natália, que sirva de exemplo, né, esse caso para os homens que agridem mulheres e que acham que vai deixar para lá, que vai tudo se resolver, porque, às vezes, basta dar uma cantadinha ali no ouvido da mulher e acha que está tudo certo, né? Exatamente, Manuela. E é importante a gente ressaltar aqui que, é claro, a defesa não vai desistir de tentar essa soltura, né? Estão sendo pagos para isso, são quem é um cliente e uma pessoa que está sendo contratada. Agora, em algum momento, talvez numa nova tentativa, alguém pode acabar decidindo que, ó, pode soltar, mas não pode atender. Enfim, as decisões podem acontecer, a gente sabe e a gente continua acompanhando esse caso.